É Buenas Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer E não sofri Isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é ferido Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mas que diamante E curtindo esse som De Buenas De Buenas Pois é Buenas Semana passada a gente brigou E eu prometi que não ia sofrer E não sofri Isso não é pra mim Resgatei os contatos antigos Quando eu tô solteiro é ferido Hoje ela me ligou Pra saber como eu tô Eu tô de Buenas Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mais que diamante E curtindo esse som Eu tô de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Brilhando bastante Mais que diamante Estou de Buenas Pegando as muchachas Cerveja gelada Tequila e limão Eu tô de Buenas Brilhando bastante Mas que diamante Mais que diamante E curtindo esse som De Buenas Que Buenas Brilhando bastante Coisa Brilhando bastante